Agora falando mais de PHP, o que levou cada um de vocês para o PHP? Em que momento isso aconteceu? Quais linguagens de programação vocês usavam antes? Acho que isso é sempre interessante saber essa linha do tempo, o que influenciou cada um de vir para a linguagem? Quem quer começar a falar aí? Como é que começa? Então, PHP eu comecei a usar em 99, 1999. Mesmo ano que eu. É, PHP 3 ainda, documentação não tinha, era tudo uma apostilinha. Era uma apostila no Brasil inteiro. Pouca informação. Naquela época também eu estava trabalhando com ASP, fazendo alguns sistemas para empresas grandes. E era Windows a tecnologia que você tinha, eu usava a ASP. E aí o pessoal começou a pedir, não dá para passar para PHP, porque a gente vai usar servidor Linux, já olhando essa melhoria de ambiente. Aí eu fui atrás, comecei a usar o PHP já devagarzinho ainda naquela época, porque muito pouca informação. Então, eu comecei com... Faltou responder o que você usava antes mesmo disso, mais alguma... E antes do ASP, mais alguma que você lembra? Clipper, o SolBase... Clipper, o Clipper... Clipper era domínio... Clipper mandava, dominava no Brasil. Toda parte da aplicação... RP... Sistemas comerciais era Clipper. Todo Clipper. Eu comecei com o Clipper também em 94, depois mexi um pouquinho com o Delphi em 98, depois fui para o PHP em 99 e não larguei mais. Clipper tem uma coisa parecida com o PHP. É simples. E resiliente. E resiliente. Eu também acho. Entendeu? O Clipper era muito fácil de entender, muito fácil de programar. São tecnologias Highlander, né? Vão estar aí perdurando... Se eu tivesse hoje um bom Clipper, eu continuaria usando. porque para desktop era muito bom. A única coisa ruim é que... É que a gente pegou uma mudança de plataformas, foi do desktop para web, né? Então, essa mudança aí... Não é só isso. Você foi do sequencial da tela texto, você foi, de repente, para janelas, né? Onde você tem todo um cuidado diferente, porque eu posso ter três, quatro, cinco janelas abertas. No Clipper, não. Era uma, depois a outra, depois a outra. Era uma sequência, né? Exatamente. Então, eu trabalhei com o Delphi, mais ou menos em 2010, onde foi o primeiro contato que eu tive. Aí, acabei mexendo um pouco com o Visual Basic, C Sharp, e tive o primeiro contato com o PHP 4, em 2012, aproximadamente. Aí, também, eu tive contato com o PHP 5, né? E, dali para frente, eu não soltei mais, né? Tive o contato com algumas outras linguagens aí, em faculdade, do tipo C ou Java, né? Mas o que me agrada muito é o PHP pela facilidade dele. Pela facilidade de você publicar uma aplicação, pela facilidade de você trabalhar com o código dele. Por exemplo, atualmente, se tipa o objeto, se tipa a classe, o retorno dela, mas ali nessas versões do PHP 4 e 5, você não tinha essa questão de tipar o dado, né? Você não tem que dizer, esse é inteiro, esse é string. E acontecia erro para o dedão. Acontecia, mas isso faz com que você tenha mais facilidade. Você faz um projetinho simples com algumas linhas, né? E você não precisa se preocupar nem com o tipo do dado que está ali dentro. Claro, que nem o Roberto falou, isso causa problemas futuros, né? Depois que você faz um upgrade da versão do PHP, né? Isso começa a ter dificuldades, porque pega um sistema legado aí, um PHP antigo, para mudar para um PHP 8, 8.2.3, você leva muito tempo por causa dessa questão dos tipos de dados. Mas a facilidade de você programar em PHP, principalmente, de você publicar em um servidor, é o que me deixa muito... Confortável. Confortável, essa palavra. Confortável em trabalhar com PHP até hoje. Uma das diferenças do PHP é a linguagem interpretada. tem seus prós e contras, né? As linguagens que a gente usava antigamente, quase todas eram compiladas. Então, você tinha o trabalho. Ocorria menos erro, porque você executava, criava o programa, aí você compilava. Na etapa de compilação, acabavam filtrando algumas bobagens que você fazia. Já uma linguagem interpretada, você sobe isso para o servidor, imediatamente a bobagem que você fez vai explodir na cara de alguém. E a diferença também é que naquela época, no Clipper, por exemplo, o erro que podia dar era no Clipper. Hoje a gente tem o PHP, tem o JavaScript, no front-end. Então, são várias tecnologias que a gente soma para construir o mesmo resultado. Pode ter um problema no NINE, no Apache. Erros podem vir de todas as partes. A gente usa mais tecnologias para compor uma solução hoje do que na época. Olha, hoje você colocar alguma coisa para rodar em servidor, é muito diferente do que era naquela época. o grau de complexidade, de implicações de memória dentro do servidor, do ambiente que esse servidor está rodando. Segurança do servidor. Olha, dezenas de coisas que, se o desenvolvedor não tiver conhecimento disso daí... Ele pode deixar um furo bem grande. Ele vai padecer. É, mas hoje, se você quiser fazer um projetinho fácil, simples, desde um site em PHP, você faz ele em algumas horas, alguns dias, depende da complexidade, você contrata um dessas hospedagens compartilhadas, e está pronto, está publicada a aplicação, sem nenhum esforço teu, você não precisa nem ser um técnico, saber trabalhar com NARGICS, com Apache, ou até criar um banco de dados. Sim, mas para uma coisa mais ou menos simples. É, para sim, você vai para ambientes mais complexos, onde você vai rodar jobs, onde você vai consumir serviços de terceiros, que são serviços assíncronos, aí a coisa começa a ficar um pouco diferente. Sim. É, são preocupações que fazem parte. Mas é que depende do grau da complexidade da aplicação que você vai construir. Um RP, você vai ter todo o cuidado de criar um banco do jeito certo, ter o sistema operacional certo, a versão atualizada. É diferente de você fazer um site para uma instituição que é simples. Então, você tem muito menos complexidade na arquitetura dele. O PHP facilita isso.